E aí pessoal, voltando aqui de novo, vou mostrar mais uma espécie aqui para vocês Essa daqui é um pileato áureo com cruzamento de Karen Armstrong Está um vegetal muito bonito, protação E já está vindo a arte ali, na hora que ela soltar a flor Vou fazer um vídeo mostrando para vocês Esse daí